Vejam que nestes últimos meses do ano, a Petrobras, que tinha um valor de mercado de 101 bilhões, passou a ter 240 bilhões, ou seja, aumentou 137% na sua cotação no mercado. E até toma liberdade de dizer que, no caso da Eletrobras, por exemplo, a variação foi de 241%, tinha um valor percentual de 9 bilhões e passa agora a ter o valor de quase 31 bilhões de reais. De igual maneira, o Banco do Brasil, que tinha 41 bilhões de reais, passou a ter 78 bilhões de reais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto